Música O senador Carlos Portinho foi homenageado na Alerje com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da casa. Portinho é líder do PL no Senado e já foi secretário da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. Formado em Direito na PUC do Rio, é especialista em Direito Desportivo. Assumiu o mandato no Senado em 2020 após a morte do senador Harold de Oliveira, de quem era suplente. Foi relator do Marco Legal das Startups e da Lei de Sociedade Anônima do Futebol, as SAFs. Me enche de orgulho, não próprio, mas pelo que eu represento, pelo trabalho que eu fiz nos meus dois anos no Senado Federal e poder estar aqui na Alerje, que é a casa do parlamentar do nosso Estado do Rio de Janeiro, que representa todos os nossos municípios. Então, é um valor incomensurável essa homenagem e eu tenho ela aqui guardada no meu coração. A medalha foi uma iniciativa do deputado Renato Zaca, do mesmo partido do senador. Para o parlamentar, Portinho tem atuado ativamente em Brasília em busca de recursos e de melhorias para o Estado do Rio. É uma pessoa que está imbuída, está preocupada mesmo com o que vai acontecer com o governo do Estado do Rio de Janeiro no próximo 2023. É uma pessoa que está voltada hoje, que eu vejo, para aquele pessoal que é trabalhador, que merece hoje a maior honraria do nosso Estado ser premiada pelo trabalho que tem feito pelo nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto